Música Chamaram-me um dia Cigano e Maltês Menino não és Boa-rês Abri uma cova Na terra mais funda Fez dela a minha Sepultura Entrei numa gruta Matei um tritão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Havia um comboio Já pronto a largar E vi o diabo A tentar Pedi-lhe um cruzado Fiquei logo ali No leito De penas Dormi Puseram-me ferros Soltaram o cão Mas tive o diabo Na mão Mas tive o diabo Na mão Voltei Voltei de xerola De xerola De xilha e arnês Amigo Vem cá Outra vez Subi uma escada Ganhei dinheirama Senhor Dom Fulano Marquês Perdi Na roleta Ganhei E ao gamão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Nadavam piranhas Nadavam piranhas Na lagoa escura Tamanhas que nunca tal vi Limpei a bezeira Peguei no arpão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão E a última Mas tive o diabo na mão Bom bom Yes! Podes? Estás a janela com o teu cabelo A lua não me armou De ti embora sem levar Me prenda tu Me prenda tu A salvar Me prenda tu A salvar Me prenda tu Me prenda tu Me prenda tu Me prenda bela Como o teu cabelo A lua menina Estás a janela Estás a janela E os olhos Requeirei olhos E os purais Sois corações E os meus reis Querem os teus Em todas ocasiões Estás a janela Estás a janela Estás a janela Com o teu cabelo A lua não me armou De quem mora sai levar-me, aprenda tu a salvar, me aprenda tu a salvar, me aprenda dela com o teu. Cabela lua, menina, estás a janeiro.